A CIDADE NO BRASIL 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 é uma história baseada nos modelos eurocêntricos. Então, que pretos novos, todo esse estudo arqueológico que ele vem trazendo é uma nova forma de se compreender, de se fazer história. Hoje, por exemplo, nós temos uma valorização muito maior da história oral, que há 20, 30 anos atrás não havia tanto. Hoje as universidades têm essa grade como obrigatória. E principalmente baseado na história africana. Muito obrigada. Fica então aqui de casa e acompanhe mais sobre o Museu de Pretos Novos. Muito obrigada. Bem, bom dia a todas e todos. Meu nome é Adriano Dias, mas também um militante pelos direitos humanos da Machada Fluminense. Nossa, a Machada Fluminense é feita para lá. Em que a gente recorrentemente mente contra as mesmas violações e que me emocionaram quando eu estiver, como estou ali, no cemitério. Nós aqui no Brasil, que debatemos o tempo todo a questão do racismo e as violências provocadas pelo racismo, às vezes a gente só se emociona diante da total perda. Então, desde aquele mesmo processo de trazer a população negra para cá, até hoje e hoje, nas comunidades do Rio, onde o Estado entra e assassina majoritariamente o jovem negro, a gente continua tendo o mesmo entendimento que esse povo é descartável e poderia morrer. Enfrentar essa violência parte do princípio de reconhecermos a nossa história. Praticamente, não é possível alguém do Brasil que não tenha uma descendência de alguém que foi trazido de maneira obrigada da sua terra para cá, para ser escravizado, para ser assassinado. Então, o reconhecimento deste povo acabado como patrimônio da humanidade é um grande hábito também de enfrentamento à violência. Inclusive, para que aqueles jovens, aqueles nós que estamos na militância não nos falaram, pregar do convertido. Mas, para aqueles mais jovens, entendam que tem história. Quando é que é que roubar a sua história, é mais fácil roubar a vida. Então, fica aqui o nosso compromisso, fica o abraço do deputado da Sena que pediu para que fizesse essa fala. Fica o nosso compromisso, enquanto ser humano, enquanto militante de direitos humanos, enquanto morador da Baixada Familias, de estar promovendo esse movimento para ter o prescrito de conhecimento. Muito importante. Foi tratar um abraço enorme, com todo o respeito, o Alfonso da Rola, com todos os companheiros e companheiros daqui. E essa luta, ela não acaba agora. Com o teu reconhecimento, depois nós temos uma série de outros mecanismos construídos desde o processo de escravidão, de trazer os jovens para o Estado do Brasil, para a gente desmontar. Mas é um passo importante. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. E agradeço mais uma vez a oportunidade de dar uma situação como essa aqui. Obrigado a todos. Para mim é uma grande honra estar convosco neste dia com os benditos para o Rio de Janeiro, em particular, o Brasil todo. Acabei de visitar pela primeira vez É um memorial que também com os pobres de agir, onde muitos dos teus ancestrais perderam a vida e foram brutalmente enterrados. todos eles nossa paz e esperamos que o mundo não aconteça mais que o que você sempre com os nossos ancestrais. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Eu boto meu baralho no bolso, eu fecho o palco do pescoço e vou trabalhando de balar. Trabalhar. Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou é morrer. É de manhã quando eu desço a ladeira, a negra pensa que eu vou trabalhar. É de manhã quando eu desço a ladeira, a negra pensa que eu vou trabalhar. Eu boto meu baralho no bolso, eu fecho o palco do pescoço e vou trabalhando de balar. Eu boto meu baralho no bolso, eu fecho o palco do pescoço e vou trabalhando de balar. Trabalhar. Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer. Trabalhar. Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer. É de manhã quando eu desço a ladeira, a negra pensa que eu vou trabalhar. Eu boto meu baralho no bolso, eu fecho o palco do pescoço e vou trabalhando de balar. Eu boto meu baralho no bolso, eu fecho o palco do pescoço e vou trabalhando de balar. Podemos considerar que foi um holocausto. E por isso estamos aqui para reafirmar o nosso apoio, os nossos sentimentos de solidariedade aos organizadores, aos organizadores, para que sim possam contar com o meu país, para que áreas desta natureza, o grande poder histórico, seja sim reconhecido como monumento da natureza. Que é a Atenção das Nações Unidas, assim o designam. Caros concidadãos do Rio de Janeiro, o consulado do Rio de Janeiro, da Angola, aqui, está aberto a parcerias. Procuraremos também dar a conhecer ao nosso povo, onde seus ancestrais foram trazidos, onde seus ancestrais foram brutalmente enterrados. Por isso, e por essa homenagem, agradeço mais uma vez por esse convite e desejando a todos que rezem para que nunca mais aconteça a ninguém, a nenhum ser humano, o que aconteceu aos nossos ancestrais. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.